Fala Prisada, tô aqui com a segunda parte do kit deles Se você não assistiu ainda a primeira parte, vai aqui ó e assista Assista aí porque vai continuar esse vídeo E a segunda parte ainda ficou mais feira, deixa até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal Aí compartilha com seus amigos pra dar uma força, então chegando a quase 500 inscritos aí Chegar aqui no inscrito é um negócio muito importante pra nós, daí se inscreva aí, deixa o like, o vídeo ficou muito feira Tá! Foda aí o rosto agora é foda Foda aí o rosto Foda aí o rosto Foda aí o rosto Foda aí o rosto Parou, parou Que? Foi fora lá, foi do lado do banco Quando é do lado do banco, é fora rosto Não é nói não é Foi do lado do banco Foda aí? Foi do lado do banco E primeiro um ano com o rosto ... Nós pegamos aqui e agir destino Foda então Foda mais aqui, rapaz Foda mais aqui Vem de bloqueio o rosto, cabeça, 3 dá 2 pro rosto. Ô Rousseau, vem de bloquear, cara. A bola tá longe, ele tá no terceiro toque, ele vai tocando. Tem o jogo perdendo. 4 e 4, vai a 2. 5 e 4, vai a 2. O que eu disse? Vai, dois sons, não se vai de noite. Tá, vai, gente. Deixa eu rolar. Pô, você é burro? Vou me aposentar. É, realmente. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Luizada, o Andrew foi campeão, Vitória. Vira aqui. Um beijo, pai. Vai. Agora aí, o Rosso, quem perder, faz o castigo. Se eu perder pro Rosso, eu vou correr essa rua de cueca tudo aí, ó. Tá gravado. E aí, o Rosso. Não, eu vou correr, irmão. Não, eu vou correr, irmão. Vai, irmão. É o meu pai. Mano. Error! Nossa! Pega, não estroga! Pega, não estroga! Pega, não estroga! Pega, não estroga! Dobi! Pega, não estroga! Pega, não estroga! Pega! 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 Pega, não estroga. E aí, aí? E aí, aí E aí, entro E aí, entro e não mole, querido Entro, pretinho aqui não mole Quem pegou? Tome! Vamos lá, vamos lá Vai! Que eu não lembra? Não lembra? Passo aviso Boa força Vai! Vai! Pode! Ok, tu tava molhando agora, mas acabou Aaaaaaah! Chupa! Aaaaaah! Aaaaaah! Chupa! Aaaaaah! Chupa! Aaaaaah! Aaaaaah! Pó quan tê! Aaaaaah! Pó quan tê! Parf Instagram! Não, Pedro! Não, Pedro!